Um gravíssimo acidente no sábado de manhã em Rulim de Moura tirou a vida de uma mulher de 41 anos. De acordo com informações, o condutor de um veículo Ford Fiesta furou a preferencial e bateu na condutora da motocicleta Bis. Manhã de sábado, mais um acidente envolvendo motocicletas aqui em Rulim de Moura, na região central. Estamos aqui, exatamente na avenida Maceió, com a avenida Corumbiara. Essa avenida onde eu estou aqui, que é inclusive uma avenida sinalizada, mostra aqui o Gustavo, tem aqui a placa de pare, como também no outro lado ali também a placa de pare. São avenidas que estão sinalizadas, mas assim mesmo acontecem acidentes. Aqui nesse caso, o condutor ou a condutora da motocicleta vinha aqui na avenida Corumbiara e o condutor do veículo que está ali do outro lado acabou colidindo com ela. De acordo com informações, parece que ele não conseguiu ver a motociclista que vinha aqui na avenida Maceió e acabou colidindo com ela. O veículo ali está jogado ao chão. Segundo informações, ela foi socorrida e há suspeita de ter uma fratura na mão. Ela foi levada até a unidade de pronto atendimento. Agora, nesse momento, a polícia militar está fazendo o apoio, dando o apoio aqui, inclusive fechando uma das vias para que outros veículos não passem aqui e atrapalhe o trabalho da polícia, da perícia que está sendo feita nesse momento. A perícia está fazendo levantamento de dados, de informações para trazer exatamente o que aconteceu no momento do acidente e assim possa se fazer um boletim de ocorrência. A condutora da motocicleta foi identificada como Ângela Dias de Lima. Ela foi imobilizada pelos bombeiros e depois transportada até a unidade de pronto atendimento, a UPA de Rolim de Moura, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. O condutor do carro não sofreu lesões físicas e a guardou no local. O condutor do carro não sofreu lesões físicas e a guardou no local.